Bom, quero falar aqui sobre o Lucas Veríssimo, será que o jogador pode ainda chegar no Cruzeiro? Na semana passada trouxe essa informação, né, alguns portais de que o Cruzeiro seguia interessado na contratação do zagueiro, que eu não acredito muito no avanço nessa possibilidade, mas que eu ainda não tinha comentado aqui no canal, e é um nome que até o próprio técnico Pepa, quando chega em março desse ano, havia indicado o jogador, que eu quero trazer aqui os números dele, valor de mercado e outros três times do futebol brasileiro de olho nessa sua situação, além do Lucas Veríssimo, o João Basso, o zagueiro que interessa também ao Cruzeiro, que tem conversas nesse momento também com o Santos. Como que está essas tratativas? Não é um jogador que tem um valor de mercado tão alto assim, ainda mais pelo Cruzeiro já fazendo uma primeira proposta, que eu quero trazer aqui com vocês, quais foram as especulações e valores do atleta e de um meio campista que foi especulado no Cruzeiro, fechando com uma outra equipe da Série A. Quem sabe não poderia ser uma opção aí para o meio armador, que acho que com a chegada do Matheus Pereira, não sei se o Cruzeiro vai ainda no mercado em busca de mais opções. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 40 mil inscritos no YouTube, então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante, e tem também nosso canal de cortes, Cortes do Cruzeiro News, estamos quase chegando a 2 mil inscritos por lá, que é sempre bom, né? Tem um canal de cortes, um canal reserva aqui no YouTube, que lá postamos os trechos mais curtos dos vídeos, igual esse aqui vai ter 10 minutos, por lá vai ter 2, 3 com as partes mais importantes, clica aqui e se inscreva. Bom, quero começar falando sobre o Leo Cittadini, vocês lembram dele, jogador que eu trouxe aqui no canal que interessa ao Cruzeiro, que tinha um bom tempo, né, que o Cruzeiro demonstrou esse interesse no jogador, que poderia sim ter sido o reforço do Cruzeiro, mas o Atlético Paranaense não facilitou na liberação do jogador, porque o Cruzeiro segue ainda cobrando um valor superior. Nesse momento parece que, de acordo com o Globo Esporte, era 56 milhões de reais pela venda do Victor Roque, e não liberou o Leo Cittadini, agora no meio do ano, e muito menos o Zé Ivaldo. E assim, agora eu falo mais sobre o Zé Ivaldo, o Leo Cittadini que tem 29 anos e que está indo para o Bahia, pelo que eu vi, não vai ter uma compensação financeira nesse primeiro momento. Eu não sei se pode vir a ter, porque ainda não foi anunciado, se tiver eu trago aqui para vocês, mas mesmo se tiver vai ser uma compensação bem baixa, porque o Atlético ainda economiza os salários dele daqui para o final do ano, e não vinha sendo uma peça importante no time, apenas 14 partidas nessa atual temporada e 29 jogos no ano passado. Porém, era uma peça importantíssima, 2018, 2019, 2020 e 2021, nesses três anos foram mais de 125 jogos, marcou 14 gols e 4 assistências, foi uma peça importantíssima, mas nos últimos anos veio perdendo espaço pelo Atlético Paranaense, na minha opinião até seria uma boa alternativa, o Cruzeiro especulou o Leo Cittadini e o Lucas Crispim, só que assim, se o Matheus Pereira chegar e fazer esse papel que eu estou imaginando, que seria de um meia, ele na minha opinião assumiria o lugar do Matheus Vital, então já ficaria o Matheus Pereira e o Matheus Vital com reserva, não faz sentido você ter mais um jogador, mas se o Matheus Pereira jogar com um ponta esquerda, não sei, Matheus Pereira e tendo um centroavante, ainda tendo o Arthur Gomes no banco, Wesley, se o Bruno Rodrigues sair ainda, aí eu veria que teria uma necessidade, se ele jogasse como ponta esquerda, do Cruzeiro ainda buscar um meia no mercado, mas não acho que vai ser isso, até porque nos últimas semanas não teve nome de meias especulados, então essa história do Leo Cittadini acabou morrendo por aqui, bom jogador, acho que se chegasse e agregasse, mas já tendo essas opções e o Matheus Pereira, excelente, chegando para jogar como meia e tendo o Vital como reserva para entrar no segundo tempo, ou mesclar nas posições, para mim já está de bom tamanho. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui para vocês da Leon, caso de apostas que te dá R$25,00 a você fazer no seu registro, vindo pelo meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição, e também no primeiro comentário fixado, no comentário aqui vai estar fixado no meu link, para você fazer o seu registro na Leon, e resgatar esses R$25,00 para começar a apostar. Lembrando que você pode apostar em odds a partir de 1.25, 1.30 até 3 a cada real apostado. Por exemplo, o jogo entre Cruzeiro e Goiás, nesse domingo, está com uma cotação que é permitida, por exemplo, uma vitória do Cruzeiro pagando aí bem 1.56, que entra dentro desse limite, no mínimo de 1.30, você pode vir resgatar o seu valor aqui embaixo na descrição, e fazer essa aposta. Lembrando que tem também nosso grupo lá no Telegram, onde todos os dias postamos dicas, de grátis está o grupo lá, todos os dias ao vivo, dicas para vocês, que está aqui embaixo também para você pegar, entrar e ver as dicas, para apostar com esse saldo de R$25,00, só fazendo o seu registro, vindo aqui pelo link que está no primeiro comentário. Bom, quero falar agora sobre um zagueiro que foi especulado no Cruzeiro, que é no caso do Lucas Veríssimo, jogador que não é a primeira vez, que tem sido especulado, e que no caso, nessa última semana, o Conexão Cruzeiro, e também o portal Rinha Celeste, trouxe a informação de que o Cruzeiro segue interessado na contratação do atleta, que tem 28 anos de idade, e que tem também outros times interessados, como o Corinthians, e também o Flamengo, além do Santos também que monitora a sua situação, se fosse para sair para o empréstimo. Então assim, se fosse pensar o Flamengo nessa disputa, ficaria um pouco complicado, até porque o São Paulo tem interesse na contratação de mais um zagueiro, e o Lucas Veríssimo, na minha opinião, seria uma ótima alternativa para qualquer time brasileiro, 28 anos de idade, esse aqui se chegasse para o Cruzeiro, nesse momento eu trataria igual o Matheus Pereira, quando foi especulado, basicamente enviado, porque é um cara que joga muito, teria muito espaço em vários times da Europa, e até mesmo no Benfica, e se fosse para voltar para o Brasil, com certeza ali, o Flamengo poderia buscá-lo, porque tem interesse em um zagueiro, e o Palmeiras também pode perder o Gustavo Gomes, seria uma alternativa, por que não? Então acho que não é tão viável assim, além disso, o zagueiro de 28 anos, tem nessa temporada, uma expectativa de jogar com mais frequência, por que? No ano passado, ele entrou em campo só 6 vezes, por conta de um grave problema de lesão, mas ele volta na reta final do ano, só que, os dois zagueiros titulares do Benfica, estavam jogando muito, o time que foi, se não estiver enganado, semifinalista da Champions League, chegou longe, foi campeão do Campeonato Português, vive uma fase excelente, e o Lucas Veríssimo simplesmente não teve mais espaço, muito diferente de quando ele chega, ele joga 2020 e 2021, e até o início da temporada 2021-2022, como titular absoluto, foram mais de 35 jogos, 5 gols e 2 assistências, nessa época inclusive, ele foi convocado para a seleção brasileira, e vivia uma ótima fase pelo Benfica, até se lesionar, essa lesão que tem um pouco mais, de um ano e meio, e ele demorou bastante para voltar, e quando voltou, os dois zagueiros titulares do Benfica, estavam vivendo uma ótima fase, se o Benfica negociar, um desses dois atletas, para essa temporada, aí sim, abriria mais espaço, para o Lucas Veríssimo, que pelo que eu vi aqui, os dois ainda não foram negociados, e segue no elenco, então, pode ser que ele fique mais alguns meses, sendo mais reserva do que titular, jogador aqui pelo Santos, jogou muito bem, de 2016 até 2020, quando ele sai, deixando o Santos, inclusive, quando jogou o final de Libertadores, e tudo mais, se eu não estiver enganado, foram mais de 200 jogos, pelo Santos, destaque para 2017, que ele entrou em campo 59 vezes, 2019 também, 39 partidas, 2 gols, bom jogador, já teve alguns outros problemas físicos, mas, não é algo que eu ficaria receoso, e também, nem acho que o Cruzeiro deve avançar, nessa história, vale lembrar também, que apesar desse interesse agora, nessa notícia, tem um pouco mais de 6 dias, o Cruzeiro já tinha especulado ele, quando o Pepa chegou, no início do mês de março, quando o Pepa foi anunciado, lá no dia 15 de março, o Cruzeiro demonstrou interesse, também na sua contratação, sendo uma indicação do técnico português, mas que acabou não avançando, justamente por conta dessa questão, ele, seus representantes entendem, que é o melhor, e ele continuar no futebol europeu, até porque o contrato dele, com o Benfica, ainda é longo, pelo que vi aqui, até o final, de 2025, vou deixar também, o mapa de movimentação dele, ele joga pelo lado direito, então, até por conta disso, se chegasse, seria uma ótima alternativa, no Campeonato Brasileiro, 14 jogos, na última temporada, que ele jogou, pelo Benfica, 14 como titular, 2 gols, e uma assistência, antes dessa grave lesão, bom, tem aqui também, o João Basso, jogador que interessa, o Cruzeiro, e o Santos, jogador de 26 anos de idade, um pouco mais jovem, que vive uma ótima fase, pelo Arouca, lá de Portugal, teve especulações, que o Cruzeiro fez, uma proposta, de 1 milhão de euros, para contratar o atleta, 5 milhões de reais, que tem mais um ano, de contrato, então, seria, se ele quiser deixar o clube, a última chance, do Arouca receber, uma boa compensação financeira, pelo atleta, que pede agora, então, mais 1 milhão de euros, 1 milhão e meio de euros, que poderia chegar até 2, ou seja, 10 bilhões de reais, contra 5 que o Cruzeiro fez, nesse primeiro momento, lembrar que não tivemos atualizações, dessa proposta do Cruzeiro, o Santos chegou a um valor próximo, de 1 milhão e meio de euros, para contratá-lo, e um jogador, que é uma lista de atletas, que o Santos tem à disposição, que o Arouca poderia escolher, até, de 11 jogadores, poderia escolher um, e o Arouca se interessou, nessa proposta, se o Santos aumentar, um pouco mais os valores, que seria então, quase 8 milhões, a 8 milhões e meio de reais, seria o Cruzeiro, e o Santos interessado, na contratação, o Cruzeiro não faz muito leilão, por jogadores, então, eu acho que o João Bastos, não deve ouvir, se tivesse avançado, já teríamos algumas atualizações, mas, acho que valeria a pena, viu, um atleta que, é muito bom, em cobrança de penas, de faltas, para você ter uma ideia, desde quando ele chega pelo Arouca, ele balançou as redes, em mais de 19 vezes, quase o número de um atacante, na última temporada, 41 jogos, 3 gols, na anterior, 4 gols em 36 partidas, 2020, 21, 7 gols em 36 jogos, e 2019, 2020, 5 gols em 23 partidas, vale lembrar também, que ele surge na base do Paraná, passa pelo Estoril Praia, Real SC, e até chegar no Arouca, onde vive uma fase muito boa, enfim, já trouxe também para vocês, o zagueiro Riccieli, que é um pouco mais jovem, tem um valor de mercado próximo, que na minha opinião, seria também, uma boa alternativa, se você quiser ver esse vídeo, vou deixar aqui na tela final, para vocês, dar uma olhada, que eu já trouxe, também outras opções, quando terminar aqui, e lembrando, que o Cruzeiro, já tem um pré-contrato assinado, com o Zé Ivaldo, mas isso não impede, que o Cruzeiro vá ao mercado, e busque mais um jogador, até o Pedro Martins, falou o seguinte, se o Cruzeiro não contratar mais ninguém, está tudo tranquilo, porque confia nos jogadores que tem, mas, com o Oliveira, e o Castan, se chegasse uma opção, ainda mais pelo lado direito, no lugar do Oliveira, do Neres, é o que o Cruzeiro busca, e que com certeza, ajudaria bastante, melhor do que ter que esperar, mais seis meses, só no ano que vem, para contar com o Zé Ivaldo, que é uma ótima opção, vai acrescentar muito no elenco, mas que tem que chegar, mais um jogador por agora, para elevar, ainda mais, o nível da saga, você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo, está aqui na tela final, também sobre esse vídeo, quem quer ser Ricciel, zagueiro, que na minha opinião, seria uma ótima alternativa, para o time do Cruzeiro, clica aqui e confira, ou vai nos vídeos recentes, aqui do canal, que está lá para vocês, não se esqueça de deixar seu like, e se inscrever, ajudar a chegar aqui, a 40 mil inscritos, está o link aqui embaixo, do Dalleon, para você fazer seu registro, vindo aqui pelo link na descrição, e entrar no nosso grupo grátis, no Telegram, para receber dicas diárias, valeu galera!